Olá meu povo, começando mais um vídeo no nosso canal História de uma Visa Nova Esse é o nosso vídeo pra quinta, sexta-feira, sei lá Pra sexta-feira Pra sexta, né Então, gente, deixa eu falar com vocês Mas hoje ainda é terça, viu, gente Mas é que já tô meio adiantada, porque Ivonete vai viajar, né Ivonete vai lá pra casa da mãe dela, gente Aí eu já vou deixar os vídeos mais ou menos, né Então, aí o Jorge foi agora ali, né Comprou essa penca de banana Essa palma de banana maravilhosa, tá linda, né Tá bonita mesmo Esse é meu marido, Júnior, quer dizer, Júnior Eu digo Júnior, né, pra assim não ficar abusada Só Júnior, Júnior, Júnior Fica diferente, né, bicho Aí quando eu enjoo de Júnior, aí eu digo Júnior Aí, né Aí eu comprei também goiaba E uma talhada de melancia É assim que fala, né Tá lá, talhada de melancia Agora eu vou mostrar o que de verdura eu comprei Aí eu tenho aqui um bisaco cheio de coentro Tem coentro, mas quanto, Jorge, de coentro? Quatro reais esse tanto de coentro Menino, que benção de Deus Aí eu vou tentar enrolar de papel ele Pra sugar a água e não estragar meu coentro, né E não pode lavar Você não lava coentro pra guardar Não sei se você vai congelar, né Mas pra guardar na geladeira não pode molhar Coentro é que nem pimenta Se você ficar lavando, estraga E... Aí o coentro, né Os pimentões Você lembra quanto foi, Jorge? Dois cada Dois reais cada um Dois reais cada um Quatro, oito Onze reais tudo Porque esse aí foi menos Porque esse é burquilho, esse amarelo Jesus amado, né, Bisa? Menino do céu Você acha que eu quero um real cada um pimentão desse? Não, eu não achei que tivesse tão assim Não é cada um card não É nada, é nove reais do que Dois É, deixa eu te falar Não vou somar não Porque senão a gente fica meio nervoso, né, gente? Melhor não somar Então eu comprei os pimentões de todas as cores E já já eu vou falar pra vocês O que... É porque eu estava lendo assim Sobre os... O benefício dos pimentões Vocês sabem que eu gosto de falar com vocês sobre isso, né? É... Eu gosto de informar pra vocês Olha, esse pimentão tá estragado Aqui, tá estragando Eu peguei nele, né, pra... É, mas eu... No fundo ou na ponta? Na ponta aqui Mas eu... São delicados mesmo, né? Aí também Alface americana Porque eu sou assim, sabe? Eu não gosto de alface nordestino, não Alface brasileira, não Eu compro só Como se for americana É brincadeira, gente É porque tudo é mais Pode diferenciar, né? É... Tomate E aquelas cebolinhas Você tem vergonha que eu compro pequenininha Gente, eu não compro mais cebola grande Eu não vou comprar mais de jeito nenhum Se eu quiser mais Eu boto duas, né? Porque às vezes você faz uma coisa pouca, né? Comprança pequena, né? E como eu disse a vocês Foi ontem, né? No vídeo de ontem Que eu ganhei aquele aparelho lá da Francisca Eu vou cortar bem na vista de vocês Na frente de vocês Pra vocês verem Eu vou ler aqui pra vocês O pimentão amarelo Além de ser um grande Além de ser um agente antioxidante Esse nutriente ajuda na absorvição Absorção Tem coisa que eu não sei falar, gente Mesmo eu lendo A língua não dá De ferro Pelo organismo Lembrando que O mineral já está presente Na hortaliça Nele, né? O que significa Que se ele for Consumido regularmente As suas chances de ter anemia Reduzem Prestem atenção Olha aí Viu, Elize e Abu Pimentão amarelo, minha filha Pra sair dessa anemia Os benefícios do pimentão verde Varia de acordo também Com o seu grau de maturação Esse aqui está mais verde Viu? Eu entendo Quando o pimentão O pimentão verde Ele está mais maduro Ele está mais mole Esse aqui está mais verdinho, né? Quando é verde Esse legume é rico Em vitamina E Carotenoides E beta-caroteno Que ajuda o organismo Na prevenção de doenças Tais como Catarata Nossa, interessante, Elize Catarata Quanto mais verde Mais forte É assim, bem duro Quando você pega Ele está pesado E duro É quando ele está verde O fruto está verde É catarata Cataratas Câncer de próstata De pulmão De intestino E de garganta Nossa, interessante, hein? Pois é Por isso que eu mandei Eu estava lendo Eu sei que eles são bons Além de eu De eu gostar Agora vamos ler o vermelho Já o pimentão vermelho É rico em antioxidantes Como o licopeno Que contribui Para a redução De problemas Cardiovascular Por sua vez Também é rico Em vitamina C E vitamina E Ele é o tipo Que apresenta Maiores valores De ácido E ascórbico E beta-caroteno Dez vezes mais Que o pimentão verde Nossa Verinho Sim Então, gente Aqui Eu só falei Um pouquinho Para vocês É importante Como é que eu queria ser Melhor do que ninguém Não Eu só quero que No meu canal Um dia eu vou embora E esse canal Vai ficar aí Se o Youtube não tirar, né? Quem conhecer Vai achar nele Alguma coisa Que faça a diferença Que acrescente, né? Que acrescente Esse é o que eu quero Ter no meu canal Não só ensinar vocês O arroz E tudo mais Né? A comida Mas sim Mostrar Para que serve E o que faz Quais são os benefícios Daquela comida Eu já falei com vocês Sobre o coentro Já falei com vocês Sobre a cebola Né? E hoje foi a vez Do nosso pimentão Das três cores Eu vou começar a fazer arroz Mais um vídeo Aí eu me lembrei Que já começou Que eu já mostrei As coisas Né, gente? As coisas não, gente Eu mostrei As coisas da feira As verduras Gente, eu vou tirar aqui Um pedaço de pimentão Se eu não me engano Nós temos pimentão ali Eu vou usar esse Eu vou usar esse, gente Que esse já estava Na geladeira Eu não sei se vocês São que nem eu Eu primeiro Pego aquilo Que já está Que já está Mais de idade Mais tempo Aí a gente Que estão mais velhas Vão usando os velhos Né? Desde o ano novo Mas é os frutos Né? O pimentão, gente Eu vou fazer hoje Um peixe Eu ia mudar de ideia Eu ia fazer frango Mas como eu fiquei sabendo Que minha mãe e minha tia Vem pra cá amanhã Então eu vou deixar Eu vi que um pimentão Desse Olha, esse aqui Vou tirar bem a banda Que está Que está meio ruim Está ficando ruim, né? Ó Vou deixar ali E vou Botar no costume De fazer arroz Com pimentão Gente, é tão gostoso Fala a verdade, Vaninha É muito bom Não é? Eu gosto Eu vou pôr Um pouco de pimentão amarelo E verde e vermelho E vou guardar esses aqui Peraí Peraí Então, gente Eu vou fazer um peixe É, a curvinha Eu sou acostumada A fazer ela Vocês já sabem Mas Até a moça Que tinha falado Ela comprou o peixe De mim A marmita do peixe Eu não consegui Falar com ela ainda Eu espero muito Porque ela vai querer Se ela não quiser Eu quero Eu como Não tem problema Porque hoje Eu estou com vontade De comer essa curvinha No leite de coco E eu não ia comprar Mas Jorge Ele me fez Essa surpresa Ele comprou Então Olha É quando ele faz isso Né, Bida? Faz Ele faz o que pode O que pode O que não pode Olha aqui, ó Quando você for limpar Seu peixe Vou passar essa faca aqui Esse sanguinho Que tem no meio Tirar tudo, né? É Tira Não deixa O nosso peixe Ficar Bom Fica um cheirinho Muito ruim Cheiro forte, né? Uhum Ó Eu vou usar o limão cravo Que ainda A irmã Agne Mandou Como rendeu, né, Ivone? Nossa, rendeu muito E eu não costumo pôr Eu já disse a vocês Limão no peixe A não ser que eu vá fazer Na mesma da hora Então como eu vou temperar ele E fazer agora Ele chegou agora da feira Então não tem problema E meu peixe eu faço assim Eu ponho sal Olha Que peixeiro maravilhoso, hein? Ele cortou, Ivoneide Ele limpou bem limpo Ah, que bom, né? E cortou bem direitinho Esqueci até de perguntar O Jorge quanto ele pagou Nessa covina Mas ultimamente, gente É bom a gente nem perguntar Porque ele passa o apetite É É bem isso A gente começa a se preocupar E passa a vontade de comer Eu ponho aqui um pouco De sal um por um Olha Vocês vejam aí Quem nunca fez peixe E quem fez Veja também Tá? Vai cantarolando aí Assistindo a brisa Aqui é o Da cabeça Faltou esse, né? Pronto Agora eu ponho o alho Primeiro Dá agonia Pega o alho aí, Ivone Vou amassar aqui, gente Bem amassadinho Vou pôr esse peixe no fogo Quer dizer, no fogo não Vou na panela Aí levo o fogo E já vou Preparar o arroz Já vou pôr um pouco de colorau Porque Ô gente, como esse colorau é É fraco É Pálido Eu vou acrescentar também Um pouco de De açafrão Que aqui hoje vai ser Tudo a base do remédio Cominho Eu já disse a vocês Com o cominho é bom Agora tá temperadinho Eu vou Fazer só isso Isso aqui é chá de cravo Eu não fazia Olha, mostra aqui, Vaninha Eu não fazia ideia O quanto Isso aqui é bom Pra garganta Pro pulmão Pra via respiratória Pra rouquidão Eu sabia Eu sabia só da Da Romã A Romã Eu sabia que era muito bom pra garganta Então, gente Mas esse negócio aqui é muito bom Eu tinha falado, gente Que não era pra Pra molhar o coentro Mas meus irmãos Tá Barro puro Que lavar, né? Devido tanta chuva Então eu vou deixar eles Um pouco lá Na mesa Em cima do pano de prato Em cima do papel toalha Pra escorrer Aí depois eu vou envolver Com papel toalha Pra que eles durem aí Oito dias Que eu só vou comprar agora De novo Só na Na terça-feira que vem Pronto, gente Agora Eu vou deixar ele na mesa Um pouquinho Envolvido lá Em cima de um pano de prato Mais tarde Eu vou enrolar no papel toalha E vou guardar Esses aqui Eu vou no peixe Vou deixar Preparar já os Os temperos do peixe Vou usar esse beiquinho Esse beicozinho Tem coisa que Quanto mais você explica Pior fica, né? Eu vou usar no arroz Pra ficar bem gostoso Por quê? Não vou fazer Cozinhar feijão Agora, gente Hoje não Peixe Esse peixe no molho Ele não Não combina muito Com o feijão Agora, gente Eu vou usar O aparelho Que a minha amiga me deu Minha amiga Francisca Vou usar Pra titular Esse alho E essa cebola Eu vou pôr no arroz O peixe é bom, viu? Fisca Que maravilhoso Menino Ninguém segura Essa mulher Mais na cozinha É pra isso Tudo triturado Tá vendo, hein? Olha aí, ó Tudo trituradinho Pra cidade Na cozinha Meu Deus do céu Que Deus abençoe Sua vida, minha irmã Olha isso, ó Eu vou picar Eu vou picar o pimentão Eu acho que eu vou picar Ele aqui, né? Sim Vai ficar mais fácil também, né? O pimentão já foi lavado Meu povo Vou pôr um pouco de sal E vou pôr água Que já tá fervendo Pra preparar o peixe, gente Aí, ó Eu coloco Um pouco de azeite Só pra ter uma gordurinha, né? O que é cacau? Tu tá com medo de quê, cacau? Fique quieta Ó Eu vou pôr Um pouco de cebola Aqui embaixo É assim que eu faço Peixe, né? A curvina, né? A famosa curvina Que eu ia fazer Lá na Casa da Francisca Mas a gente não saiu Pra comprar, gente Ficamos Empolgadas Uma conversando com a outra Ó Agora Eu coloco aqui Um pouco de tomate Deixa a outra parte Pra assim, ó Um pouquinho de pimentão verde Amarelo e vermelho Certo? Olha aí E agora Eu vou acrescentar Um pouco de coentro Aqui embaixo E vamos Emalar Peixe Ajeitar o nosso peixe Certo? Olha aí Ó Coloquei Esse caldinho aqui Que é limão E alho, né? Ó Agora Vamos com o restante Do coentro E também O restante Dos outros temperos Aqui tem pimentão Dos três E ainda falta Essa cebola O corte O corte Aqui também Agora, gente Eita Desliguei o fogo Do arroz Gente Vocês acreditam Numa coisa Acendeu? Acendi de volta Vou acender O fogo Lá de trás Pra pôr Esse peixe Ó, gente Como ficou bonito Tá vendo? Bem colorido, né? Bonito Quando tá no prato, né? E o arroz Também Tá bem bonito Tem mais lixo aqui Leite de coco Eu uso essa Eu gosto muito Dessa Dessa marca, né? Dessa marca Eu vou colocar Todo esse Porque O bom desse peixe É os caldinhos Que a gente faz Pra acompanhar, né? Com o arroz A gente passa Uma albinha dentro Aproveitar tudo, né? Aproveitar até o talo Gente, agora eu vou deixar ele cozinhar Sem mexer Quando ele estiver servendo bem Eu volto com vocês Pra acrescentar ovos Porque Eu acho que se eu fizer esse peixe Não colocar os ovos aí dentro Pra mim não tem graça Olha o arroz Como está, gente? Bem colorido Bonito É E Eu esqueci de dizer a vocês Sobraram Pra beber água Então beba água Deixe ser mais no vidro Olha A água faz bem Pra nossa saúde Pra colocar o ovo aqui dentro É assim Abrir uma brechinha Coloca um Depois abre, né? Isso Aqui é o último De hoje Eu Coloquei aqui dentro Seis ovos Vou procurar um lugar Vou procurar um lugar que não tenha Se quiser pode colocar mais, né? Pisa Pode pôr até uma dúzia de ovo aqui dentro Ou mais Arrender esse peixe Depende das pessoas Dos convidados Dos familiares Que você tem em casa Pra comer E hoje Eu tenho um marmite Glória a Deus, né? É Um marmitex aqui, gente Porque a pessoa tem horário, né? Pra Pra almoçar, né? Pra almoçar E eu não quero atrapalhar ela Vai um ovinho mole Ela gosta, né? Aqui O caldinho do peixe Mais um pedacinho E aí eu pergunto pra você Você compraria Marmita da misa? Essa marmita Mais uma verdurinha aqui Que é pra ela comer com gosto Tô lindo, hein? Certo? Meu povo, assim ficou Esse é o meu pratinho Sim, é esse mesmo Hoje eu quero Extravasar, né? Eu quero extravasar Comer bastante peixe Ou vinho Que faz bem Proteína, né? E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De mais desse conteúdo Faça a curvinha aí no molho Se você nunca fez E depois você me diga como é que... Um beijo pra todos Um beijo pra todos Não sai sem deixar o like Por favor, eu preciso Eu tô já adiantando esse vídeo Pra sexta-feira Porque a Ivone Não vai estar aqui Vai estar na Duna Dulce Tá bom, gente? Então, pessoal Essa é a Lília Inscrita no canal Já há algum tempo, né, Lília? Isso Acho que desde o começo, não é? É, desde o ano passado Aí ela veio Aqui, ela mora aqui perto E veio nos conhecer Ela compra uma marmita sempre Sim E hoje E hoje ela veio nos conhecer E ela Ela quer trabalhar De diarista Então, você que mora em Guarulhos Aqui na região do Guarulhos Ou a Dona Dulce A mãe da Ivoneide Sim Entendeu? Quem quiser contratar a Lília É só me procure Né? Ou procura a Ivoneide Sim O telefone da Ivoneide Tá seu por aí, né? No Instagram E aí a gente passa o contato da Lília Tá bom? Gente fina, viu? Tá bom, gente Obrigada, viu? Deus abençoe Obrigada, viu? Obrigado.